Ficções fáceis, né? Tem que ter todo o nível de dificuldade. Então, 258. Uma empresa tem 20 empregados e hoje compareceram ao trabalho 3 quartos pela manhã e 2 quintos, e ontem 2 quintos. Quantos empregados compareceram em cada dia? É só achar 3 quartos de 20 e depois 2 quintos de 20. Vou ensinar vocês a fazer isso de uma forma definitiva, que nunca mais vocês vão ter problema com isso. Você sabe como é que acha 3 quartos de 20? Só fazer 3 quartos vezes 20. Só. Então, muitos alunos não sabem fazer isso. Só fazer 3 quartos vezes 20, 2 quintos vezes 20. Mas, às vezes, é difícil na hora da próxima fazer 3 vezes 20 e depois dividir por 4. Divide primeiro. Quanto que é 20 dividido por 4? 5. 5 vezes 3, 15. Divide primeiro e depois multiplica. 20 dividido por 5, 4. Vezes 2, 8. Só 15 e 8 a resposta. É isso? Uma ordem também? É D. Porque primeiro eles falam de ontem, né? Ah! Ah, olha como eles confundem a cabeça. Fala ontem primeiro e depois hoje. A letra D. Se tivesse aí... É... Ontem compareceram... É... 15 e hoje no ano de 08. Eu ia marcar aí errado. Tá? Ainda bem que esses são bons. Se tiverem que vocês... Olha aqui.